Os nossos cumprimentos a todos os telespectadores da TV Câmara. Nós iniciamos nesse mês de fevereiro o terceiro ano legislativo dessa legislatura e com muita vontade, com muito ânimo, temos certeza de que todos os vereadores estarão aqui dispostos, buscando aí realmente trabalhar em prol da comunidade. É um ano realmente atípico, um ano que nós vamos ter, o Brasil vai ter sérias dificuldades aí em várias áreas do governo, da atuação não só do governo federal, mas também do governo estadual e que, consequentemente, vão refletir em todos os municípios, já que nós teremos uma menor arrecadação em razão dessas atitudes que estão sendo tomadas, tanto a nível federal quanto estadual, que é a restrição a crédito, é a elevação de juros, é a diminuição aí de vendas, porque os tributos estão aumentando, enfim, uma série de atitudes que estão sendo adotadas pelos governos federais e estadual e também que vão refletir diretamente na quantidade e no consumo da população. Aliado a isso, nós temos também uma situação da própria população que já é bastante endividada, a maioria das famílias brasileiras estão endividadas e, em razão dessas altas de juros, dessas dificuldades de crédito, haverão de comprar menos produtos, isso vai gerar menos tributos para a União e para o Estado e, consequentemente, os repasses para os municípios serão menores. Então, nós teremos muitas dificuldades nos municípios para o investimento. Com certeza, uma cidade como Marília, nós haveremos de ter aí as áreas prioritárias, educação, saúde, enfim, a mobilidade urbana, áreas como essas que serão realmente atendidas. Mas outros investimentos, talvez obras maiores, nós teremos dificuldades em realizá-las. Nós temos algumas emendas que vieram aí a nível de governo federal e estadual, então tem sido feito alguns serviços de recape asfáltico na nossa cidade. Também na área habitacional, ainda temos projetos assinados o ano passado e que hoje estão tendo início para a construção de apartamentos e de casas populares. Mas, fora isso, nós teremos dificuldades em iniciar novas obras. Então, tenho certeza que o prefeito Vinícius está gerindo aí com muita capacidade, com muita sensatez, esses recursos. Mesmo com as dificuldades que nós teremos, haverámos de ter prioritariamente as áreas básicas aí atendidas. Temos aí a UPA lá do Santa Antunieta, que deve ser entregue dentro de mais alguns meses. Temos na área também da saúde outros investimentos aí em obras físicas e também de remodelação de UBSs aqui na nossa cidade. E tudo isso aí vai melhorar a qualidade de vida da população marilhense. Em termos de legislativo, os vereadores, indistintamente, estarão aí prontos para apoiar, para ajudar, para colaborar em todos os projetos que forem de interesse da comunidade. Aqueles projetos que tiverem objetivo de melhorar a qualidade de vida, de gerar mais emprego, de criar melhores condições, não só para o trabalhador, mas também para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Nós haveremos de estar aqui apoiando esse tipo de projeto, levando avante essas ideias e dando suporte para que o Executivo possa concretizá-los o mais rápido possível. O Executivo tem a sua atuação, assim como o Legislativo tem a sua atuação. São poderes independentes que se somam aí na hora dos interesses comuns da comunidade. Mas cada um tem a sua área de atuação, cada um tem a sua independência e o Legislativo haverá de atuar com essa independência necessária para que nós possamos ter realmente a importância dos três poderes previstos na Constituição Federal. E aqui, Marília, não vamos fugir à regra. Vamos estar aqui ajudando naquilo que for necessário. E naquilo que nós tivermos que lutar, que brigar, que no bom sentido, que buscar o diálogo com o Executivo para melhorar propostas que vieram a esta Casa, tenho a certeza que todos os vereadores estarão aí somando esforços para que isso aconteça e aquelas propostas iniciais possam ser melhoradas no sentido de atender melhor a população marilhense e também atender mais gente dentro da nossa comunidade. Esse é o objetivo da Câmara e é para isso que nós estamos aqui nos colocando hoje, juntamente com todos os vereadores, com a Casa Legislativa do município, propriamente dito, para fazer, para buscar e para conseguirmos entregar à comunidade, no final desse ano, um trabalho digno, um trabalho realmente que a população possa se vangloriar, que foi um trabalho interessante, que foi um trabalho produtivo e que melhorou a qualidade de vida da população marilhense. A todos os senhores, os nossos agradecimentos, a certeza de que os senhores encontrarão nesta Casa, sempre de portas abertas, buscando atender a comunidade, através dos vereadores, através das nossas assessorias, que os senhores possam estar aqui resolvendo e buscando os seus pedidos, os seus anseios e nós possamos estar encaminhando isso para uma solução mais rápida. Parabéns a todos vocês, que Deus proteja todos e que nós tenhamos um 2015 menos difícil do que nós estamos prevendo. Deus queira que as coisas mudem para melhor e nós possamos ter aí um aperto menor do que aquilo que falam os economistas, os financistas que estão aí pela imprensa, pelo Brasil afora.